A alegria de gravar ontem, ela representou tão bem a nossa Paraíba no Bake Off Brasil. Ontem eu estive na casa da Thaís, bati um papo com ela, foi delicioso. Provei o bolo de especiarias que ela fez lá, que fez um maior sucesso. E aí, o que é que acontece? Tá rolando um sorteio de especiarias da Thaís junto com a TV Tambaú, tá? Procura essa postagem no Instagram, vai lá, segue as regras. As regras são super fáceis, é seguir a TV Tambaú, seguir a Thaís, curtir essa fotinha e marcar um amigo. Só que o que vai rolar? No dia do sorteio, que é dia 21, você precisa estar com o seu perfil aberto. Significa que você tem um perfil privado, tem que liberar porque as meninas precisam ver se você está seguindo as regrinhas todinha, tá? Aí o sorteio é na segunda-feira e o ganhador tem até o dia 24, às 4 da tarde, para informar os dados pessoais, para poder a Thaís organizar a entrega, tá certo? Então é fácil demais, vai lá, aproveita que é dia 21, semana que vem a gente vai fazer o sorteio. É muito legal, o sorteio dessa sexta natalina. Vai macarrões, vai bolo, olha, fez o que eu queria. Foi bom demais meu café com ela. E vai quarta-feira ao ar, tá? Na quarta-feira você vai acompanhar como é que vai ser, como é que foi o meu papo com a Thaís. Deixa eu te convidar também para participar dos nossos programas especiais de fim de ano. Mesmo sabendo que 2020 não foi um ano como a gente imaginou que seria, foi um ano desafiador, a gente não foi um ano desafiador.